A 12ª edição do Festival de Sobá começou na quinta-feira com o show da dupla Guilherme e Santiago e segue até este domingo, dia 13, na feira central aqui em Campo Grande. A programação tem shows musicais, danças, exposições, atividades culinárias e atrações culturais. E o melhor, tudo com entrada gratuita.